Quando eu a vi Em uma casa onde se vende carinhos Todos pagam por seus beijos Sem sentido e sem calor Aquela dama não valia o que eu pensava Quando de simpatizante eu passei a comprar dor Dama do meu bairro Flor da madrugada Sempre disfarçada Em mulher de bem Dama do meu bairro O seu ar de nobre Hoje não encobre Que é uma pobre mulher de bem Logo cedinho um carrão último tipo Vem buscar na minha rua a madame do lugar Se desmanchando entre joias e perfumes Ela quer dar impressão que saiu pra trabalhar Mas o fulano é mais um de seus otários Linda dama do meu bairro Quem te viu e quem te vê Por ser tão bela Eu invejo o tão fulano Que também desejaria Ser otário de você Dama do meu bairro Dama do meu bairro Flor da madrugada Sempre disfarçada Em mulher de bem Dama do meu bairro O seu ar de nobre Hoje não encobre Que é uma pobre mulher de ninguém